O capital, o começo, o meio, o fim O bem e o mal, o bem e o mal As cidades, as periferias, as casas, as janelas As favelas, as injustiças A violência, o contraste Vou levar a mão pra cima que eu perdi sangue Vou levar a mão pra cima, bota aí Bota a mão pra cima que eu perdi sangue Cê tá perifer e vê o quê? Flávia! Cê tá perifer e vê o quê? Flávia! Oh! 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 A vibe meio errada, mas eu não erro Pois toda vez que MD tá rimando Cê sabe que eu te encerro É rima da terra pra te enterrar Do jeito que eu tô rimando É fácil demais pra te ganhar Luna veio pra baganhar Eu até mudo glow Porque eu tô sentindo Seu coração tá a mil Melhor você rimar devagar Tipo até em slow Do jeito que eu mudo Com me chamam de MVP Rapaz, cê tem que se te avalem Mas cê sabe que eu faço barulho Pois do jeito que eu faço Eu tô vendo de longe Só rima em tudo Meu mano Pô, só não é desse jeito que eu vi Pode trombar Pois eu posso mudar o flow Mas cê sabe cê não vai aguentar Eu posso rimar rápido Até devagar Mas do mesmo jeito Eu tô vendo que cê não vai ganhar Com a peita da Adidas Eu sei que cê vai voltar Pra casa Então pega a resta do porto E mete o pé Ou do aeroporto Do jeito que eu tô vendo Que essas rimas ruins Assim cê fica no meu pé E ao direito de resposta MC Luna Vem na vibe mesmo Vem, vem Por favor Por favor Ei, não abandono a batalha não Bora aqui na roda Vem, vem Se não quiser sair esquartejado Bem fraco, cê reclamou da vibe, cuzão Por isso, mano, cê perdeu na condição Cê é muito fraco nessa condução É, mas se reclama de uma coisa, mano Que saia do coração, cuzão Bem fraco, fala demais na minha vez Mas sabe que agora, mano, sabe a rima é louca Lá na favela quem desrespeita quem tá falando Cê sabe, leva mais de cinco tiros na boca Cuzão, pera, fica calado Cê fica rindo, sabe bem de onde eu vim Tomou diferença, mano, sabe que agora não Dispereça, melhor ficar caladinho Antes que cê perca a cabeça Yo, 45 segundos, o Lula tem pra atacar Bora Oh, 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 oh Ei, 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 ei Ah, ah, cê tem botado para falar Mas sabe que agora você não é meu liado Uma coisa é seriedade Vou te dar uma sombra, mano, sabe que você não é aliado Pode falar? O outro da Zé é meio nervoso Mas uma coisa que cê fala na batalha, mano, cê paga de fruto Fala demais, trabalha pouco Isso é ideia, mano, tinha MC que falar muito e tem um crano e um oco Por isso, mano, sabe que cê fala Mas não trabalha, isso se cala Por isso, mano, na batalha, sabe que agora é o Lula Hoje trabalha Mas você paga de palhaço e não vai por cinco, cê é louco Mas nem vou mandar aquela rima do incêndio, falar que o cifre pega fogo Por isso, não, me perco Sabe que agora eu entrei Enquanto cê fala demais Mas na rima não me perco Mas a rima é um labirinto onde cê caminhar Mas sabe que agora é pra curtir por carminhar Mas que me guiando vão Enquanto você só fala Caminha por todos, mano, mas só cê dá pala Demorou, 45 segundos, MD, você tem pra responder Passa o live, vem Vem Vô, ô, 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 ô Aê, 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 aê Falou que ia arrancar minha cabeça Você tem limite Um MC que tá falando demais Mas não encaixa nem no beat E essa aqui é rapper de verdade Vou acabar contigo E vou demonstrando minha humildade Eu sei de onde eu venho e do meu berço Isso é verdade E falou pro povo que nada tira a sua qualidade Mesmo falando de você Você para mim Cê vai perder Certo que é o seu fim Na verdade cê falou de Haddad Mas cê vai perder Pois isso daqui é rima Eu não mando papo clichê Mano, independente de quem votar Vote em branco independente Se for eu ou se foi você Mas mesmo independente Do jeito que eu faço rima Do jeito que eu faço Cê sabe que é uma chacina Eu nem preciso Cê disse que eu mudo o flow Mas do jeito que eu rimo Geral já sabe que é show Mano, nós vem da terra junto Mas eu vou junto Do jeito que eu faço Cê sabe que eu te estruxo Mano, eu posso Até perder minha cabeça no terra Pois hoje minha alma fica na terra É o que importa Terceiro 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 É batalha É batalha, bate e volta Um ataque ou tu responde A plateia que é o que? Songe É batalha, bate e volta Um ataque ou tu responde A plateia que é o que? Songe Vou acabar com você Como eu disse Vou fazer com você Eu já disse que eu tô sem limite Eu quero ver o que cê vai fazer Aqui nesse terceiro Se cê vai arrumar Desculpe na encaixar no beat Eu não sei bem O que você tá pensando Mano, pois pra rimar comigo Cê sabe que tá por engano Isso daqui é rima Eu disse Então sigo de serra Tô vindo de longe Pra representar a serra Pra representar a serra E não representou Por isso mano Seu freestyle é sem caô Por isso eu tento pra te falar Se preocupa Como eu vou rimar E não que eu vou rimar Tudo já disse Na batalha passada Mas sabe mano Do freestyle que eu te ganho Hoje é de lavada Mas olha essa cara porca Que você tá Fala demais E trabalha pouco Então tem nada pra falar Eu tô trabalhando demais sim Na verdade eu disse Que vai ser seu fim Mano, cê sabe Eu disse sua saga Que não continua Nem da primeira fase Eu não fiz Cê manda uma rima sua Cala a boca Só fala bosta E é por isso Que cê não tem uma proposta Falou que ia ser meu fim Eu te mando pra floresta Não dou uma busca Dá um vínculo Com a letra maiúscula Começa logo Com a letra maiúscula Mas tudo bem Meu mano Já disse Sou surreal Me inspirando em poesia Cê criou marechal Pode dar a vírgula Que hoje eu sou ponto final Fala de marechal Mas nem sabe Da onde veio Por isso mano Seu freestyle hoje é feio Mas sabe que hoje é experiência Fala de um cara Cinta muito Mas não sabe qual é a referência Não sei se qual é a referência Mano Vou acabar contigo Quando acabei com Todos os burgueses Mano Eu vou citar Se mais uma referência Comecei por causa dele Mano No calçadão 2013 Calçadão 2013 Mas não caminou descalto Por isso Seu rap Mano Não sabe que hoje é falto Fala muita merda E sabe que hoje cê é falto Jamais de ti alguém Se não sou conheço Eu sou falso Uma salva de palmas Para o batalheiro Só que presta atenção Yo Thank you, boys Max Vamos que vamos aí Vamos votar Quem terminou Foi a minha direita MC Lunar Quem acha que o Lunar É merece a ler Pra próxima fase Faz barulho Quem diferentemente Acha que MD É merece a ler Pra próxima fase Faz barulho Obrigado Computado Jurado 1, 2, 3 3 votos PMD PMD na próxima fase É nóis, Luan Tá ligado